Música Amanhã vai completar mais de 60 anos que aconteceu o fato que vou narrar. A memória já me foge da cabeça, como muitas outras coisas que começam a falhar neste corpo velho que eu carrego. Mas daquele dia eu guardei cada segundo. Era a década de 60 e Carangolas, a nossa pequena cidade nas montanhas de Minas Gerais, ainda era o lugar onde o sobrenatural se manifestava cotidianamente. Eu era um jovem, na casa dos 19 para 20 anos, porém, os jovens de antigamente não eram como os de hoje. Nós costumávamos acreditar no que via e que não via também. O que esse velho vai contar para vocês aconteceu durante o feriado de Corpus Christi? A procissão acontecia todos os anos e as ruas de Carangolas se enchiam de fiéis. As casas eram enfeitadas com flores, as ruas adornadas com símbolos e encerragem. Os sinos da velha igrejinha convidava todos alegremente. Eu estava lá, com toda a minha família, vestindo nossas simples, porém melhores vestimentas. Na mão seguíamos com nosso fervoroso rosário. A fé unia a todos naquela caminhada pelas ruas estreitas. Lembro que aquela noite particularmente estava muito fria. Uma lua gigante, no entanto, brilhava no céu, auxiliando as velas que iluminavam as ruas estreitas. Eu seguia atrás do padre, recitando as orações e pensando em como a vida era simples, abençoada e boa. Mas um sentimento de medo nos acometeu de repente. A lua que imperava no céu escondeu-se atrás de uma densa nuvem negra, deixando-nos apenas sobre a luz das velas. Em seguida, uma ventania se iniciou, simplesmente do nada, não permitindo que uma vela sequer dos fiéis permanecesse acesa, apenas a que o padre segurava. Amedrontados, os fiéis pareciam confusos. O medo passou a acompanhar cada um de nós. O cântigo que entoávamos foi interrompido por um cochichar e questionamentos. O padre, no entanto, não mudou em nada o que fazia. Lembro de ouvir apenas a voz daquele velho homem entoando uma canção à capela. Foi quando Dona Nair deu um grito no meio da multidão. Ela era uma das senhoras mais antigas da comunidade. Seus filhos e netos eram participantes em todas as pastorais. Era uma senhora muito querida por todos. Nessa hora, lembro do padre dar uma olhada para trás, para ver o motivo do grito dela. Os sussurros dos fiéis todos se calaram. Dona Nair, com uma voz de choro, informou ao padre que viu, entre os ciprestes, uma sombra se mover. Falou que não tinha uma forma definida, mas que os olhos brilhavam feito brasas. O padre apenas observava em silêncio. Não deu muita atenção para Beata, que agora estava sendo amparada por sua filha mais velha. Meu coração acelerou. Acho que assim como de todos que estavam naquela procissão. Por estar muito próximo do padre, vi que ele passou a proferir algumas palavras, mas eram apenas sussurros. Senti um verdadeiro calafrio na espinha, quando ele terminou de dizer seja lá o que for que tenha dito. A vela dele ficou a um pequeno pavio de se apagar. Mas vi que ele retornava com a cantiga e lentamente o fogo foi reacendendo. Virei-me então para os fiéis e vi que todos ali, sem exceção, buscavam entre as árvores que cercavam a estradinha por qualquer indício do que Dona Nair falava. Essa continuava com uma expressão de terror na face. Foi nessa hora que aconteceu algo que aterrorizou ainda mais o povo que estava na procissão. O vento voltou a soprar, apagando por fim a vela que o padre carregava. Nessa hora, todos sentiraram um sequer que estava presente. Pude sentir um cheiro enalziante de enxofre. Algumas pessoas chegaram até mesmo a fazer vômitos. Era um cheiro muito forte, ao qual nunca mais senti igual em minha vida. Valei-me, senhor. Lembro de ouvir minha mãe clamando junto de tantas outras pessoas. Para nosso total espanto, o padre seguia andando no escuro, totalmente alheio àquela presença maligna. Vimos quando ele seguiu caminhando na direção de uma goiabeira. E de frente para ela, o velho se prostrou. Unidos, os fiéis passaram a entoar o credo, enquanto o padre orava de frente para aquela árvore. Não sei se foi por conta do nervosismo, mas vi que algo se movia por cima do padre. Estava escuro, mas pude ver que era algo feito uma sombra, uma coisa sinuosa que parecia saltar sobre o velho homem. Nessa hora, pedi apenas a proteção divina. Um vento forte, então, passou pelos fiéis e por mim. Era como uma rajada. Uma sensação que lembro muito bem, além do cheiro que eu citei, é que o terço que eu carregava nas mãos parecia pesar uma tonelada. Todos sentimos que aquele vento que passou por nós, seguiu na direção da igreja. Logo em seguida, ele passou a tocar lá de cima de uma forma indiscriminada e nunca antes vista. Era um som alto, porém puro e angelical, como se uma legião inteira estivesse nos protegendo. A lua antes encoberta brilhava mais do que nunca. Cada semblante dos fiéis ali foi iluminado de uma forma diferente, como se tivéssemos sido tocados por algo divino. Um silêncio se fez quando o padre olhou para o céu. Ele parecia pleno também, completamente convicto de sua fé. Vimos que ele agradeceu e se virou para todos nós. Poderia ter dito tanta coisa naquela hora, porém a única coisa que lembro dele fazer foi apontar para que olhássemos para os desenhos no chão. Foi quando todos nós vimos. O caminho de tapete e de serragem estavam todos marcados. Nas imagens das faces de Cristos e cálices consagrados, decorados com tanto capricho por nós, haviam pegadas de uma imensa criatura sobrenatural. Eram pegadas em fuga de alguma batalha que nossos olhos humanos, graças a Deus, não foram capazes de acompanhar. Aquilo recuou antes de fazer qualquer mal a algum de nós, deixando apenas a escuridão e o cheiro de enxofre para trás. Humildemente, o padre pediu que reacendêssemos nossas velas. Retomou então a canção que ele cantava e seguiu com a procissão. Na igreja, ele apenas nos alertou sobre o mal que vive à espreita, principalmente daqueles que buscam a presença do Senhor. Disse que nossa fé é uma fortaleza, que nos protege quando não somos sequer capazes de enxergar o perigo. Aquela sombra não era uma coisa deste mundo. Era uma criatura das trevas, eu sei. Um aviso de que o mal está sempre rondando, mesmo nos nossos momentos mais sagrados. Assim, meus queridos, eu termino a minha história. A procissão do Corpus Christi nunca mais foi a mesma para mim. Eu, assim como muitos que estiveram presentes naquele dia, carregamos aquele acontecimento como um aviso do céu. Cuidem de suas almas e também de seus caminhos. Mas e vocês, meus jovens? O que pensariam nos dias de hoje se algo semelhante vos acontecesse? Tenham todos uma boa noite e um excelente feriado. O que pensariam nos dias de hoje se algo semelhante? Legenda Adriana Zanotto